Música Mais longe, oferecimento Solar Anitta, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência Senescentes Envelhecendo com Propósito E Clube 60, vida compartilhada e inteligente Bom dia, estamos começando mais longe desse sábado Hoje, num clima mais consumidor É isso mesmo, Tiago, bom dia É isso, vamos falar bastante hoje do mercado consumidor Eu queria começar o programa de hoje vendo algo bem interessante, Michele Mas olha só, Tiago, com o livro, anota essa Nem sabia que lia, vamos lá Olha só, tudo que realizamos se deve ao esforço combinado A organização deve estar com você ou você não tem como dar conta do recado Na minha organização respeitamos cada indivíduo e todos temos um enorme respeito pelo público Um bruxo meu chamado Walt Disney Teu amigão, né? Faixa Faixa, assim, ó Mais conhecido como Walt Walt, ah, querido Então, com esta inspiração do dia, a gente já segue dando bom dia para o nosso convidado João, que já está aqui conosco Bom dia, João Tudo bem? Bom dia, pessoal Tudo ótimo Bom dia Bom dia, Samanta Então Tamanho do público, 55 mais Essa é a nossa Hoje é o que vai nos inspirar, hoje o que vai levar a nossa conversa E o João hoje tem, o João Satti Eu falo o João, tipo, super íntima, né? Toma café comigo Não, não é bem assim, né, João? Mas João, olha só E o tamanho desse consumidor, que ele está ainda no limbo, né? Sim, exatamente E é isso que a gente vai conseguir conversar bastante com o João e entender um pouquinho Porque realmente as empresas, elas enxergam muito esse consumidor na hora de uma doença Na hora de querer ofertar só tratamentos Mas tem várias outras pontas que a gente sabe que esse consumidor, ele é muito presente E ele é o que mais consome, certamente é o que o João vai contribuir bastante aí conosco Então, por favor, faça a pergunta João, onde está esse consumidor, 55 mais, que as empresas não estão enxergando? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos É um prazer estar aqui na RDC com vocês Obrigada É uma oportunidade singular para mim Bom, falando um pouco desse consumidor Ele realmente é surpreendente Só para vocês terem uma noção No ano passado Aqui no Brasil eles consumiram 1 trilhão e 800 bilhões de reais Isso é mais do que 25% do PIB Nossa É É um consumidor invisível E que as empresas, efetivamente, têm muita dificuldade de entender É que existe uma larga fronteira Se nós analisarmos de 55 mais Tem dois segmentos Um de 55 a 75 Que estão com toda a vitalidade, estão com todo o gás, Michelle É Essa gente está fazendo chover para cima E depois tem o 75 para frente Que é o que a gente apelidou carinhosamente De geração nuvem branca Então a gente tem a geração prateada 5575 75 para frente Geração Geração branca E nesse Até a palavra que estava me faltando Era o público está invisível Realmente E a gente percebe que hoje Os maiores empreendedores Eles estão Eles estão realmente nessa faixa etária Mas sabe que a Samanta Como psicóloga A gente estava conversando E ela estava nos falando um pouco Sobre essa questão da invisibilidade O quanto a invisibilidade Pega nesse público Né, Samanta? Pois é Até eu estava lendo Um estudo feito por uma consultoria Se não me engano de São Paulo Que as pessoas nascidas de 45 A meados dos anos 60 Né, elas estão se sentindo invisíveis E o problema dessa invisibilidade É inadequação Né, se sentir inadequado Né E isso pode levar a sérios problemas psicológicos Né Como isolamento A rejeição Aspectos depressivos Né A pessoa não se sente E isso pode gerar até suicídio Né Que, aliás Suicídio de idosos É pouco falado ainda Né Acho que, aliás Até abrindo o tema Para setembro amarelo Né, que a gente já está chegando Que é o mês contra o suicídio A gente pode até pensar nessa pauta Né Também Fazer uma relação sobre isso E, João Dentro do que a gente Viu, assim Que tu trabalhaste E fez uma pesquisa Especificamente sobre o mercado consumidor O que que veio de dados Com relação a isso, assim Que tu entendeu Que era o mais significativo Bom, na verdade Nós começamos Há praticamente Dois anos atrás A fazer um estudo Sobre gerações Um grande painel Que envolvia A geração Baby Boomer Que é a nossa geração Prateada Na sequência Vem a geração X São os workaholics Depois vem a geração millennial Ou também conhecida Como geração Y E mais recentemente Agora, no início Dos anos 2000 Nós temos a geração Z E, posterior a isso Os nascidos De 2010 para cá São a geração alfa Nós começamos a estudar As intersecções Ou seja A capacidade de influência De uma geração Sobre a outra E o que nos chamou a atenção É que a geração Baby Boomer Tinha uma enorme identidade Com a geração Z Ou seja Os avós e os netos Dentro da mesma Perspectiva de vida E qual é essa perspectiva? Viver o tempo presente Por isso que essa questão Do suicídio Ela me Produz um pouco De desconforto Porque apenas 3% Da nossa amostra Da amostra Dos Baby Boomers Se dizem preparados Se dizem preparados para morrer Tipo Resolviu Resolviu o assunto E já estou preparado Para ir embora Isso é 3% Gente 72% Querem viver Querem viver muito E aí é que vem a quebra De paradigma Esse é o ponto João Me emociona Quando tu fala isso Porque essa percepção Do viver o momento presente Ele é bem significativo Nesse momento de pandemia Eu ouvi uma senhora Falando assim Essa pandemia está roubando O tempo que eu tenho Com a minha família Essa pandemia está roubando O tempo que eu tenho De convivência com as pessoas E de viver as coisas Que eu tenho para viver Então quando tu fala Dessa questão importante Que é viver o tempo presente E a gente Todo mundo Tendo que reaprender a viver Num distanciamento Mostra o quanto Esse público Que é o público Que nos assiste Que é o público Que está com a gente Agora de manhã Que compartilha Nas redes sociais Se sente contemplado Com a tua fala E aí eu acho Que aí está a visibilidade Diga Na verdade Ela tem razão Por um aspecto O Covid Nos sequestrou A vida normal E dentro da vida normal Está o abraço Está o beijo Que são Sentidos tão maravilhosos Que a gente tem Mas cabe a todos nós De mais idade Mergulharmos no universo digital Tanto é que o ano passado No Brasil 15 bilhões De reais Foram consumidos Na internet Por pessoas Dessa faixa etária Eu costumo dizer Que nesses últimos 120 dias Nós todos Não só a geração Prateada Vivemos uma espécie De dobra do tempo O que significa isso? Em pouco tempo A gente evoluiu muito E aí vem Toda essa questão Da conveniência digital Então Cabe As pessoas De mais idade Terem um pouco Mais de atitude No digital Não terem Tanto medo Da tela É fundamental É fundamental Que elas Experimentem Diga Eu acho que bastante Se perdeu agora Com essa pandemia Com essa Eles precisando Acionar as pessoas Para recursos de internet Então Mexer no whatsapp Mexer no Receber mensagem Mandar vídeo Enfim Mas Samanta Isso aí foi bom Isso aí É tipo Construir uma situação Forçada Não vai fazer Com que todo mundo Entre nessa Já estão entrando E é maravilhoso Então Diz para a audiência Que aprendam A mexer no whatsapp E principalmente No face Exato E até ouvindo Tu falar João A gente percebe Que gerações Talvez até a geração Z Ela mudar um hábito É muito difícil E a gente Está percebendo Que o 55 mais Geração baby boomer Eles estão mudando Esse hábito Eles estão fazendo Videochamada Eles estão Seja a guela abaixo Mas eles se adaptaram Eles se adaptaram Nesses 3, 4, 5 meses Né E estão dando aula Disso hein Na psicopedagogia A gente diz Que a gente não é Que tem medo Do desconhecido A gente tem medo Daquilo que a gente Associa Então Uma das coisas Interessantes disso É que Associar a tecnologia Com algo que é muito Difícil Pode ser muito Fonte desse medo Mas eu queria poder Michele Isso para o próximo bloco Porque a gente já Tem que fechar agora E aí já fazer um Agradecimento super especial Aí aos nossos parceiros Que estão com a gente Senescentes Clube 60 Samiras Equipamentos Médicos Solar Anitta Um beijo Para os residentes E as funerárias Reunidas também Então gente Fica aí A gente já volta Com o nosso bate-papo Mais longe Oferecimento Solar Anitta Residencial Sênior Lugar inspirador Para quem quer Aproveitar a vida Samiras Equipamentos Médicos Tradição No atendimento De urgência Senescentes Envelhecendo Com propósito E Clube 60 Vida compartilhada E inteligente Voltamos aqui Nos canais 24 e 524 Da Claro Net TV Com o mais longe De hoje E Thiago Que estava super sério E comportado Que estava um Lorde Agora ele veio Até com cartola De Lorde Gente O que significa isso Thiago? Tem no mercado Hoje em dia Eu acho que é a Alexa Tem a Alexa Que é uma secretária Eletrônica Temos também ali No iPhone A Siri Espero que você esteja Ganhando para fazer Toda essa propaganda Exato E agora então Pessoal Sempre que tiver essa cartola É porque tem Parceiro envolvido Então a gente Valoriza muito Nossos parceiros Essas empresas Que estão Conosco Apostando No programa Mais longe E hoje Eu queria dar As boas-vindas Michele A duas empresas Parceiras nossas Quem que está chegando Com a gente agora? Primeiro eu queria Dar as boas-vindas O que que tem Na Padre Chagas? Tem um monte De coisa legal Na Padre Chagas Não tem nada mais gostoso Que tu ser atendido Sempre pelas mesmas pessoas Aquela farmácia do bairro Que já conhece Os clientes Conhece Tiozinho daqui Fulano dali Que já moram ali Há 10, 15, 20 anos Então quero dar as boas-vindas A LS Farmácias A gente vai estar divulgando Nas nossas mídias Aqui também Muito obrigado Fábio Pela parceria E Olha Mora no bairro Munhos de Vento Bela Vista Rio Branco Aquele entorno ali LS Farmácias Se mora um pouquinho Mais longe LS Farmácias também É verdade E o outro parceiro Que eu queria Dar as boas-vindas É a Salzen Tá A Salzen Ela Ela distribui Alimentos Em várias empresas Várias instituições De longa permanência Para idosos Restaurantes Escolas Então eles tem Esse trabalho De logística Para alimentos Então às vezes Tu vai num supermercado Vai na Seasa Vai ali Vai comprar por conta Tu compra aquele saco Saco de tomate De batata E vem aquelas Que tu não gosta Então o que a Salzen faz? Eles separam Aquelas verduras Aquelas frutas Que estão melhores E entrego para o consumidor Ou seja Para a empresa E aí tu pode até escolher Poxa Eu quero a banana Mais madura E a banana Mais verdinha Para durar mais tempo Então tu vai lá Liga para o Humberto Liga para o Jefferson Jefferson Separa para mim Aí meio a meio E chega na tua empresa Separadinha Higienizado O lugar lá deles Os boxes deles Lá na Seasa É lindo Tudo Pela regulamentação Da Vigilância Sanitária Então obrigado Salzen pela parceria E acompanha Nossas mídias Esses novos parceiros Oi Eu vou querer saber O telefone Vamos colocar Nas nossas mídias Vamos estar colocando Os telefones Isso E agora eu só quero saber É de lembrar todo mundo Porque eu vou ter que mandar Beijo para todo mundo Então Mas aí sejam muito bem-vindos Ao nosso barco Não é Tiago? Exato Da longevidade Foca na gente Que é sucesso Não é Michelle? A gente roubou Essa da Kelly Kelly daqui a pouco Não aparece Muito obrigado Kelly Bom A gente voltando aqui No nosso papo Que é um papo Que está bem interessante E ele está bonito hoje Não é Tiago? A gente olhar para isso Só que eu queria assim A gente chegou Apresentou o João Satti Mas não disse Da onde ele veio Ai 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 Então eu vou começar O João Da onde tu vem João? O que é a G5? Bom Eu sou publicitário A mais de 35 anos Sou diretor Fundador da Competence E ao longo Dos últimos 10 anos A gente criou O G5 O G5 é um hub De empresas Ou seja É um grupo De empresas Que trabalha Com tecnologia Criatividade Criatividade Dados Na área também De engajamento E na área De estratégia Competitiva E ai eu fiquei Muito curiosa Porque eu vi no teu LinkedIn Estrategista Isso para mim me lembra A guerra Eu pensei Ok A gente vai usar Estrategista Mas eu vou ter Que perguntar O que é Um estrategista Então O estrategista Antes de mais nada É um observador Que fica analisando Os movimentos O que produz Os movimentos E as consequências Desses movimentos Então Nós somos Uma categoria Bastante invisível Também Já que a gente Está falando Dos invisíveis Sim Nós trabalhamos Por baixo da cena Só nos bastidores Na verdade A gente se assemelha Muito ao trabalho De um engenheiro Você vê Um prédio maravilhoso Aquilo é obra Do arquiteto Mas para ficar De pé Tem que ter Toda uma questão De cálculo É verdade Então O estrategista Ele Ele é uma mistura De um matemático Com um sociólogo É mais ou menos Por aí A nossa A nossa capacidade De atuação Olha Eu queria só resgatar Um detalhe Diga Um detalhe Brevezito Aí O mundo Está envelhecendo Esse programa Tem um futuro Maravilhoso Muito obrigado Olha só Em 17 E eu conversando Aqui Nos bastidores Com o João Eu queria que você Falasse para a gente João Dessas pesquisas O que você pode ver Qual é a forma Que as pessoas Estão envelhecendo Então Tem aí Samanta Uma coisa Muito interessante O envelhecer Antigamente Era uma Situação Solitária Eu lembro Do meu avô Sentado Numa poltrona Larga Confortável E após o almoço Ele dormia Ele dormia Com a sua solidão Hoje em dia As pessoas Com mais de 60 anos Elas escolheram Viver em comunidades Elas estão se dando De presente Conviver com pessoas Que tem O gosto Pelas mesmas coisas E isso é fantástico Então sei lá Aquela pessoa Que sempre gostou Jogar tênis Mas nunca teve A oportunidade De jogar Ela está se aproximando De outros tenistas Melhores ou piores Que ela Para jogar tênis E isso se repete Em todas as áreas Na gastronomia Na cultura Seja lá o que for Gente Então eu diria Que a gente está entrando Numa nova era O envelhecer Dentro de comunidades Ativas Isso nos faz Nos sentir mais Acompanhados E termos mais Assuntos para trocar Fantástico isso João E até claro Assim Dentro da Claro Salvo essa exceção Agora de pandemia E isolamento social Mas as empresas Que eu tenho E startup Também que eu tenho Elas são focadas No convívio social Então porque realmente Eu acredito muito Que esse convívio social Esse convívio Em comunidades E principalmente Se a gente consegue Conciliar gerações É o que dá vida Às pessoas Tu ter essa troca Tu ter essa troca Tu ter esse aprendizado Tu ter essa parceria Com pessoas diferentes E até tu comentou Na questão do avô Que dormia Após o almoço A gente até tem hoje Pessoas que fazem isso Dentro de um Dos empreendimentos Que eu atuo Eu tinha uma senhora Que ela ia para o shopping Munho de Vento aqui Depois do almoço Dar uma cochilada Então ela ia ali Ela ficava 15 minutinhos Dava aquela cochilada E já continuava O convívio social dela Dentro do shopping Porque tinha amigos Ela sempre cresceu Aqui no bairro Então ela sempre Teve esse convívio Então isso Claro Era aquele momento Que ela precisava Realmente Dar aquela Recarregada Na energia E tocava a ficha No convívio social Tu sabe E aí só trazendo um pouco Dos estudos Acho que das zonas azuis Que é um estudo Que são os lugares Com maior longevidade Um dos elementos A gente sempre fala Em alimentação Hábitos saudáveis Mas o elemento Que se destaca Na longevidade mesmo É a convivência social E a gente fala pouco Sobre isso Essa interação Entre as pessoas E a importância Da interação Entre as pessoas Exato E João Eu queria Eu queria voltar Rapidinho ali Porque um tempo atrás Eu estive Pesquisando bastante E analisando Algumas pesquisas Do SPC E aí ali Comentava que As pessoas Acima Dos 60 anos Que foi a pesquisa Que eu fiz Elas Estão dispostas A investir mais Por produtos De qualidade Então isso Isso faz sentido Dentro da tua pesquisa O que que tu percebeu Com esse público Ele está mais disposto A investir Em qualidade E depois pensar No valor Eu só queria Eu só queria retomar Uma colocação Que eu fiz Claro O meu avô Dormia depois do almoço E hoje as pessoas Continuam dormindo Depois do almoço A diferença É que antes Ele ficava Em casa Tirado no sofá E hoje não Elas dormem Depois do almoço Depois elas saem Elas querem Elas querem curtir a vida Entendeu A diferença é essa Porque não tem nada Melhor que dormir Dizem que dormir É melhor Mais importante Do que comer Exato Mas quanto a questão Sim, João, por favor Da adequação de produto Eu acho que aí É que reside Uma grande oportunidade Para a indústria Olha só Eu uso óculos E como eu Várias pessoas Que já estão Nessa fase da vida Eu não consigo encontrar Um shampoo Escrito shampoo Com letra grande Então parece Que os produtos São feitos Para pessoas Que não usam óculos E que conseguem Tomar banho Numa boa Com shampoo pequenininho Então Aí é uma pequena Uma pequena observação Mas é que Tem muitos Radicais Nisso aí O conceito De idoso É completamente Obsoletado Os idosos Não A questão É a maturidade A sabedoria E aí a gente Começa a olhar Com outros olhos Para essa geração Como uma oportunidade De convívio Cultural De crescimento E os idosos Inclusive Eles não gostam De ser Identificados Como idosos Eles são pessoas Que têm Uma capacidade De contribuir É isso aí A capacidade De contribuição É grande Não Eu queria aproveitar Samanta agora E chamar Porque a gente tem No programa Eu estou jogada Aqui parece Tipo estou no sofá De casa Hoje Hoje eu acordei Tipo me joguei Aqui na poltrona Mas Chamar o Palavra do Especialista Com o Guilherme Menezes Que também fez Um levantamento Uma pesquisa Na verdade aqui Com relação a esse Público consumidor E mais voltado A tecnologia Mais voltado A tecnologia Então eu queria chamar O Palavra do Especialista Para a gente poder Dar uma olhadinha nisso E seguir conversando Então Gui É contigo Oi pessoal Tudo bem? Nós falamos muito A respeito desse novo normal Nós falamos muito A respeito de que O mundo nunca mais Será o mesmo Mas será que nós estamos Pensando também Como será Este novo mundo Para o público sênior? Vocês já pararam Para pensar Como que o isolamento social Alterou o comportamento Digital desse público? Foi para responder Essas perguntas Que a Integral Gerações Fez uma pesquisa Entre abril e maio E conseguiu Buscar informações Bem preciosas Para os empreendedores Que atuam com esse público Para as empresas Que desejam fornecer Produtos e serviços E o que nos chamou Muito a atenção Foi a presença deles Na forma digital E a presença principalmente Em lives Em cursos Palestras Atendimento médico Online Esse público sim Ele está migrando Do analógico Para o digital Ele tem procurado Novas atividades Que possam ser realizadas A distância Para que ele tenha A segurança E a comodidade Do seu lar Então Será que você Empreendedor Empresário Tem pensado nisso? Tem buscado Melhorar A experiência Do usuário Sênior Na sua plataforma? Pense nisso Eu sou o Guilherme Da Integrar Gerações Guilherme Muito obrigada E aí Então Traz pergunta Será que você Empreendedor Opa É Só uma vez o Guilherme Tá Não só para avisar Eu pessoal Foi bom Mas vamos só uma vez É Não Foi bom Mas né A gente tem mais coisa Para falar aqui hoje Mas assim Gui Obrigada aí Pelas reflexões E ele traz duas coisas Que eu queria destacar Primeiro A fala de público sênior Eu acho que também Em acordo com o que o João fala Dos idosos Não se identificarem Com a palavra idoso E aí daqui a pouco Outras nomenclaturas Vão tomando Conta desse mercado E a segunda É essa migração Do analógico Para o digital E aí João Como é que tu também Percebe isso Nessa tua visão Porque a gente já estava Falando um pouco Sobre isso também Sim Então Essa é a grande novidade Eles estão aderindo Com uma facilidade Muito grande Apesar de eles Se criticarem muito E acharem que tem Muita dificuldade Mas isso é muito mais Uma questão cultural De não conviver Com o desconforto De não saber Imediatamente Mas eles Turbinaram Eles deram Uma enorme tração Para todo tipo De delivery E de uma forma Bem positiva Eles estão sim Consumindo muito Cursos online Que é uma questão Que as universidades Vão ter que se adequar A isso E de uma forma Mais objetiva A sociedade Como um todo Vai ter que se habituar A essa nova forma De relação Por isso que Essas comunidades Elas se ajudam Elas se protegem E elas geram cultura Eu acho que essa É a grande questão Porque tem Uma sequência Uma consciência De alguma coisa Que mudou Produz uma dificuldade De adequação Os meios Obtidos Para resolver isso É a cultura A nova cultura Gera novos comportamentos E é exatamente Essa transição Que a turma sênior Está convivendo Nesse momento E como é bom Fazer parte Desse momento De transformação Às vezes A gente ouve Muito Ouve aquela frase No meu tempo E na verdade Todos estamos vivendo O mesmo tempo Com os mesmos processos Com aprendizagens Em escalas diferentes E aí falando Falando nisso Nessa interação A gente tem aqui No Facebook Que é o Nosso canal De comunicação Matinal Eu nem dei bom dia Que vergonha Gente Me perdoem Mas bom dia Aí o Mauro Que está com a gente Desde cedinho A Marilice A Claudenice Ó Das Divas da Alegria Doutor André André Nossa advogada Aí que faz O Endireitos E com a gente Maria Nadir O Pedro Henrique Paiva Está nos mandando Um abraço Samanta Muito obrigada Pedro Ninguém manda um abraço Para mim Não Para ti Só tua mãe Manda abraço Ô Michele Eu gostaria De mandar um beijo Para todas as divas Da alegria Que até João É um grupo De mulheres Aí com objetivos Em comum Então aí Falando dessa Importância Da convivência Elas estão fazendo Aí um lindo trabalho Nessa pandemia E até Samanta Em cima do que tu está falando Eu acho que fica a dica No programa de hoje E as divas A gente sabe Que elas Vêm tendo um esforço Muito grande Online A gente percebe Que há anos A gente convive Com o Skype Mas ele nunca Teve uma Uma ascendência Grande E a gente percebeu Que em poucos meses A plataforma do Zoom O Meet Tiveram um crescimento Gigantesco Porque as pessoas Se obrigaram a usar E a gente está percebendo Que agora as divas Elas estão Elas estão se permitindo Errar Então elas estão Se permitindo errar E Consertar E aprender Tanto que já estão Eu acho que na segunda Terceira Oficina E com vários Agora essa semana Foi de circo Foi de circo Foi muito legal Foi de circo Eu tenho acompanhado As mídias lá Está muito bonito Parabéns Parabéns Marilice Pelo projeto Pelo trabalho E aqui A Elvia está dizendo Tem 55 anos Na ativa No mercado de trabalho Sempre buscando Novos conhecimentos E construindo Novos projetos E aí depois Ela diz assim Perdi as contas De quantos cursos E eventos online Já participei Esse ano Estamos juntos Porque né Acho que todo mundo Teve que de alguma forma Se reorganizar E participar Desse mundo online E aí Nosso público Aqui está dizendo Que de fato Estão conectados mesmo E eu tenho uma perguntinha Para o João Por favor João Nesse levantamento Que eu fiz Claro Anos atrás Junto a Uma pesquisa Do SPC Ali comentava Que esse público Claro Na época Fizemos levantamento Dos 60 a mais Ele está mais preocupado Em aproveitar A vida Do que economizar Então isso faz sentido Dentro das pesquisas Que vocês vêm fazendo Então um dos aspectos Que mais trava Essa busca Pela vida Com maior abrangência É a culpa É a preocupação Da sustento futuro Dos filhos Só que Esses conceitos Vêm modificando Nós lemos Muitas pesquisas Uma delas Afirma que as mulheres Hoje As avós Entre aspas Elas já colocam O compromisso De cuidar dos netos Depois da décima prioridade Elas querem também Ter a oportunidade De utilizar esse tempo De uma maneira Mais positiva Para elas Entende? Então essas questões Elas vêm sendo Conversadas Justamente nesses grupos Nessas integrações E vêm construindo Outras percepções Em relação a como Viver essa etapa Da vida E tem uma metáfora Que eu gosto muito Uma imagem Que é aquela do avião Quando você entra Vem a Aeromoça É o seguinte Primeiro coloque Numa despressurização A máscara em você E depois no outro Então existe uma consciência De que os avós Têm que estar bem Está com uma cabeça boa E só assim Eles vão poder Ajudar os filhos A entender que tudo passa Nenhuma dor É tão grande A ponto de travar a vida Olha, João Tu abriu o programa Falando Agora me fugiu a palavra Mas De tu estar feliz A gente estar aqui Com a gente Mas eu vou te dizer Que eu acho Que a felicidade maior É a nossa Porque eu estou quase Me sentindo em aula Porque sério Porque são reflexões Assim bem Bem consistentes E elas são profundas também A gente está falando De mercado consumidor Mas a gente está falando De pessoas que vivem E que querem viver E que tem direito a isso E o quanto a invisibilidade Muitas vezes tolhe esse direito E aí tu não tem Um produto adequado E as pessoas muitas vezes Se limitam a usar O que tem Do jeito que tem Do jeito que dá E não exploram O potencial aí Da sua própria vida Tem algum produto Que tu lembra assim Que é meio Que existe um certo Vamos dizer assim Um bullying Público 60 a mais Que as pessoas Fazem em chacota É coisa de dentadura Essa eu vou querer falar também Dentadura Aquelas Aquelas Corega Exatamente Tem E aí tem Corega aí Pode Corega pode nos patrocinar também Ah é verdade A gente adora Não tem problema nenhum Estamos aqui Gente Fala Langerie Por exemplo É um problema Tem uma pesquisa Só antes do João falar Já vou deixar Até a deixa Tem uma estilista Que é Helena Chargel Que lançou a sua grife Agora Acho que se não me engano Ano passado Aos 79 anos Porque ela não Ela não Achava Langerie Para ela Procurem Langerie mais Sensual Enfim Bonita Sem ser aquela Calçola Beige É verdade Parece que a gente Vai envelhecendo E só tem direito A usar bege Procurem no Youtube O TED dela Helena Charger Depois até posso Colocar o link E tem uma pesquisa Que aponta Que a dificuldade De comprar roupa Mesmo Então Ou é para jovens Ou é para velhos Então tem um limbo Aí que a pessoa fica E fica se sentindo Esse inadequado Não pertencente Não é isso, João? É, na verdade Acho que tem uma questão aqui Que De fundo Que é extremamente importante Chamado Código Social Sim O Código Social Ele nos torna Prisioneiros do tempo Da idade E isso é algo Que deve Rapidamente Ser revisitado Ser Se possível Destruído Até Porque o grande Objetivo da vida É você ser feliz Não necessariamente Tentar ser sexy Aos 80 anos Eu acho que Aos 80 anos Tem outras prioridades Existe uma preocupação Muitos De manter Eterna juventude Isso é um desperdício De tempo Qualquer pessoa Com mais de 70 anos Quando você olha Vestida de uma forma Muito jovial É ridículo Por que ela não consegue Ser elegante Dentro do tempo dela? Então No fundo O que a gente está buscando E eu digo Digo não Eu como pessoa Mas Eu vejo como movimento social É conseguir viver De acordo com o seu tempo Com a sua beleza Daquele momento Nem para mais Nem para menos Isso é extremamente libertador Ou seja É tirar o personagem E tirar A preocupação De ser jovem A preocupação Tem que ser De ser legal De ser bonito Naquilo que impacta As pessoas Buscar aceitação Também É bem complicado É E sobre essa questão Mas é como missão de vida E sobre essa questão De beleza Também estética Até no nosso próximo bloco Agora a gente vai Ter a Kelly Que acabou Ela sempre brinca Que ela foi escolhida Pelo público maduro Porque ela é especialista Em cortes curtos E aí tu falaste Em código Uma conduta social A própria questão Dos cabelos femininos O quanto a gente vai Encurtando os cabelos Na medida em que A gente envelhece E aí Alguns anos atrás Era regra Passou dos 30 Tinha que ter cabelo curto Então Já estou na regra Mas Só porque eu passei Dos 30 Eu não vou tecer Meus comentários Nesse bloco Vou deixar para o próximo A Samanta Nem vai falar Desse cabelão dela Mas A gente Tem aí Uma série De códigos Enfim Daquilo que as pessoas Acham que é o mais adequado E o que não é Adequado E acabam impactando Diretamente Nas escolhas Nas nossas escolhas Mas sobre isso A gente vai falar Mas isso é o social É social Michele É social Isso é o social E aí Sobre isso A gente vai falar No próximo bloco Porque a gente tem Um bloco Ah só para contar Para vocês Que a gente mudou A estrutura Não são mais quatro blocos Não São só três Só que a gente está Falando com mais Tranquilidade agora Então assim O próximo é o último bloco Mas a gente tem mais tempo Para ficar junto Então não sai daí Que a gente já volta Mais longe Oferecimento Solar Anitta Residencial Sênior Lugar inspirador Para quem quer Aproveitar a vida Samiras Equipamentos Médicos Tradição No atendimento De urgência Senescentes Envelhecendo Com propósito E Clube 60 Vida compartilhada E inteligente Voltamos com mais longe Aqui nos canais 24 524 da Claro Net TV E eu queria já iniciar Contando Opa caiu aqui Contando para vocês Que a Senescentes Que também é parceira Aqui Está com cursos abertos Está com ciclos de estudos O primeiro vai ser Introdução à Gerontologia Com uma assistente social Raquel Pavin Mas o segundo ciclo de estudos É comigo Michele Clos E Samanta Citarte A gente vai estar falando aí Sobre cuidados Ah, ia pensar que era só contigo Não É conosco É com a gente Então assim Quem quiser É com a gente E semana que vem Tem curso aí Sobre o trabalho Do assistente social Em LPI Então quem tiver interesse Aí nos nossos cursos São todos online Com interação também Via Meet Vai lá na plataforma Da eadsenescentes.com.br E Vem com a gente Bom Dando esse primeiro recadinho Da Senescentes Eu queria te perguntar Tiago Ai, ai, ai Não, está tudo bem A minha mãe já me elogiou aqui Ela mandou Ela falou que eu estou lindo É que bom, né Mãe é mãe, né Mãe Todo sábado Mãe é mãe, né Mãe é mãe Durante a semana Ela não me fala nada Ela nem me liga Daí se chega sábado de manhã Ela Ai, tu está lindo, filho Então, né Falando de lindeza De beleza A gente tem A nossa Kelly Dutra Que é especialista Em visagismo E também em cabelo Que vai nos falar um pouco Sobre esse consumo Do público 60 a mais No mercado da estética Da beleza Então eu queria chamar aí No Fala Mais Perto A Kelly Vamos ver o que ela tem Para nos dizer Olá, pessoal do Mais Longe Então, eu vou falar Para vocês um pouquinho Sobre o consumo, né A partir dos 60 anos Esse público me adotou Primeiro porque eu sou Especialista em cabelos curtos E a mulher com mais de 60 anos É uma mulher super segura Ousada Muitas vezes E que gosta muito De um cabelo curto Então eu fui escolhida Por esse público Eu adoro E é o meu público preferido Porque são pessoas Que gostam de se cuidar Tem tempo para se cuidar E é muito interessante A gente poder, né Trabalhar com Com essa galera Que já passou daquela idade Que não tem mais Tanto vínculo com o trabalho E que realmente Pode estar se cuidando Se permitindo A ter um cuidado Muito maior Consigo mesmo Então é isso, gente Apostem aí No pessoal com mais de 60 Essa mulher É maravilhosa Ela é uma mulher Que gosta de se cuidar E tem muito A contribuir Nos negócios de vocês Um beijo Cola na gente que é sucesso Kelly, muito, muito obrigada Essa mulher Ó, todo mundo quer falar Duas vezes hoje aqui Kelly, muito, muito obrigada Só queria dizer Gente, que a Kelly É que faz meu cabelinho Fofa, né Eu vou ter que ir lá Visitar a Kelly Ficou show de bola Ficou show de bola Eu vou ter que ir lá Visitar a Kelly Mas claro Mas eu quero trazer uma coisa Fala, Samanta É assim A gente falou tanta coisa De sentimento De inadequação Tal Esse julgamento social Essa imposição Do social O que é adequado Para tal idade Ou não A minha mensagem é Se a pessoa quer Pintar o cabelo de roxo Deixar comprido Deixar curto É o que a pessoa quer Não é Eu desejo Essa imposição social Tá aí Olha Eu adoro aquela A voz da razão Ah, são maravilhosas Eu tô fazendo assim Queria muito fazer um programa Com elas E ainda vou convidá-las E Samanta até Ó, estão nos pedindo O link da estilista Samanta A gente vai colocar No Face Eu vou passar A gente bota o TEDx Ali depois E até em cima Do que a Samanta comentou Agora A gente passa vendo No Facebook Instagram O importante é ser feliz Nas mídias A pessoa Ah, eu quero ser igual fulana Ah, eu quero ser igual ciclana Aquela Aquela pessoa Com 80, 90 anos Que realmente Ela tem um estilo próprio Ela tem Atitude Ela tem Tudo que a gente Que a gente deseja ter Só que, claro Aquilo ali Não surgiu Da noite pro dia Aquilo ali A pessoa Ela vem Tendo atitude A vida inteira E muitas vezes Não dando importância Pro que os outros falam E sim Mantendo assim A personalidade Dela E atitude Eu acho que a palavra É isso mesmo É É que as primeiras São sempre mais cedentes E Tiago, eu não estou falando Por achismo, sabe Eu estou falando Porque é a demanda Que eu Que eu escuto No consultório Né Então as pessoas Chegam Muito tristes Com essa situação Sabe Com essa inadequação Então Sabe Todo o trabalho De resgate De autoestima De autoconhecimento É É bem importante Bom E aí A gente pensando Nessa questão Que também É um mercado Aí A própria questão Da saúde Né A saúde É um mercado Importante E aí O que a gente Vai conversar Com o João O que a gente Vai tentar Extrair dele Agora Tiago Eu queria abordar Um pouquinho A questão De atendimentos João Porque na verdade É O cliente Ele vai Até as empresas Né E até não sei O João Está nos ouvindo bem João? Sim Estou ouvindo sim Pode falar O cliente Ele chega Até as empresas Ele Demonstra interesse Pelo produto Mas muitas vezes E na maioria das vezes Eu adoro fazer Essa Essas Pesquisas E está Observando O público 60 a mais Junto a algumas empresas E muitas vezes Essa empresa Ela perde o cliente Por não saber atender Qual a tua visão Frente a esse atendimento Porque as vezes Ela aborda ali Como se fosse Ou infantiliza O idoso Ou quer vender Produtos Que ele nem Pediu ainda Então ele chega lá E quer procurar Um shampoo E estão tentando Vender medicamentos Ou ele quer Cortar o cabelo Curto Mas não Olha Melhor tradicional Então várias abordagens Que tem Que as vezes É difícil Ter uma Uma pessoa Com esse olhar Igual a gente viu Pela Kelly De realmente Entender o público E extrair O que essa pessoa quer O que o senhor O que você deseja O que que E sem tentar Adivinhar Ou empurrar Coisas assim Goela abaixo Na verdade O que está acontecendo É que as pessoas Tendem a esquecer Que um dia Elas também Envelhecerão Sim E a tendência É querer se relacionar Com o idoso Como se relaciona Com criança pequena É quase É quase um processo De imbecilização Porque fica na frente Da criança Fazendo bebê Fica na frente Da pessoa Com mais idade Falando como se Ela não tivesse Capacidade de entender Pelo amor de Deus Muitas vezes você tem Uma pessoa extremamente Qualificada Com mais idade Convivendo com uma pessoa Com um nível De um analfabeto Funcional Só porque é jovem Ele se acha mais qualificado Isso é absurdo Então a primeira questão É entender que não precisa Não precisa É um exagero É simplesmente Conversar com a mesma Qualidade Conversa com qualquer um Isso é um preconceito Que deve ser Resolvido o mais rápido Possível Olha só gente Trazendo alguns dados Para enriquecer A nossa conversa Essas pessoas Com mais de 55 60 anos Elas hoje Se dividem Em termos de informação 44% Televisão aberta Os outros 44% As fontes de informação São blogs Facebook E WhatsApp E os assuntos De interesse Na sequência Saúde Cultura E lazer Então são pessoas Extremamente informadas A questão toda É como você consegue Estabelecer um canal De empatia com elas Esse é o processo E vê que interessante João Um tempo atrás Eu conversando com uma cliente 90 anos de idade Mas totalmente independente E ativa Total autonomia Fui conversar Puxar um assunto Assim E aí comentei com ela O que você gosta De conversar Falei o nome dela E ela Eu adoro Falar sobre Golf E eu Meu Deus do céu Eu não entendo nada De golf E ela Não Então a gente pode Conversar sobre Tênis Tênis Piorou E aí por último Ela me sugeriu Surf João Eu não sabia Falar Nenhum dos assuntos João Então Numa mentalidade Mais tradicional No dia a dia Que a gente percebe Ah eu vou chegar Para aquela senhorinha E vão falar De artesanato Não teria fluido Assunto com ela Mas olha só Tiago O que é sabedoria? É acumulação De conhecimento No tempo Então Você ter Uma oportunidade De conversar Com alguém Com mais idade É sempre Uma oportunidade Muito enriquecedora Então não tem Que restringir Reduzir a relação Tem que ampliar O foco Eles tem muito Mais para dar Do que a gente Passe imaginar O silêncio Deles Não pode ser Confundido Com desconhecer E sim É a capacidade De observar Que as coisas Todas Tem um tempo É por aí Sabe Sabe João Eu geralmente Falo bastante Nos programas Eu sou muito Tagarela Às vezes Acabo invadindo Mas hoje É um programa Que eu realmente Eu não tenho vontade De falar Eu tenho vontade Só de te ouvir Porque Obrigado Com certeza Digo mesmo E é difícil isso Porque eu falo muito Porque realmente Tu está trazendo pontos E quando tu fala Da imbecilização Isso é uma coisa Que a gente vivencia Tanto E enxerga tanto Que parece que é normal E não é normal Não é normal Tratar as pessoas E reduzir as pessoas E usar o discurso De ficou criança De novo Não ficou criança Essas pessoas Elas continuam Mantendo a sua história De vida Sua dignidade Toda a sua trajetória Às vezes Não é só Essa forma De tratamento Às vezes O olhar De rejeição Também É Bem Forte A gente rejeita A ruga A gente rejeita O cabelo branco A gente rejeita O aspecto O aspecto físico Do envelhecimento E aí Vem uma série De outras questões Que impactam diretamente Na capacidade de atendimento Dos lojistas Do comércio Em si De olhar para esse público E entender que Se a pessoa usou Uma calça De determinada marca A vida inteira E ela envelheceu Ela vai querer continuar Usando aquela marca Ela não vai mudar Só porque ficou velha Então acho que tem Uma série de coisas aí Que a gente Fica para Para a nossa reflexão E a gente está Caminhando Para os minutos Finais aí Do programa Com muita dor Hoje E eu queria te pedir João Para fazer algumas Considerações Do que você acha Mais importante Fazer uma consideração Final Para esse público O que você entende Que é a mensagem Que tem que ficar E saber também Se essa A gente vem acompanhando No Jornal do Comércio Aí tuas pesquisas Não é João Saber Já teve Uma semana passada Teve outra Essa semana Saber se Se vem a continuidade Aí até Vem mais informações Aí para nós Vem 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 com certeza Ótimo Nós estamos Nós estamos Preparando O lançamento De um produto Que vai mexer Muito com essa geração Ao longo Dos últimos Dois anos Nós temos Estudado Profundamente Aquilo que são As faltas As dores Então Uma das questões Importantes É a gente entender Esse novo significado De viver Essa coisa Mais focada No convívio Coletivo E diretamente Relacionada Aquilo que Faz bem Para as pessoas As pessoas Têm que ter Essa oportunidade De viver De acordo Com seus Com aquilo Que faz bem E isso Não pode ser Motivo de culpa Isso tem que estar Dentro de uma De um padrão De consciência De novo Que se eu estou bem Eu irradio bem Então isso Não é algo Egoísta Isso é Absolutamente Ao contrário Isso é altruísta Eu diria Que o recado Maior Que eu trago É esse Busque reconhecer Que você Não tem Nenhuma Explicação Para dar Nessa altura Da vida E que Cabe a você Sim viver De verdade Se reinventar Até o último Minuto E poder Ter essa Condição De metamorfose Ativa Essa Essa é a minha É a minha Pequena Contribuição Para quem está Nesse momento Da vida A Jane Fonda Lançou agora Recentemente Um livro Chamado Terceiro Ato É maravilhoso Vale a pena Então fica aí A nossa dica De leitura Hoje Não foi pela Samanta Mas foi pelo Nosso Convidado João Mas eu tenho Uma aqui É Que é bem Importante É uma obra Que é um livro Informativo Que o doutor Newton Terra Lançou agora Só é velho Quem quer E toda a renda Arrecadada Vai ser doada Para o Asilo Padre Cacique SPAM E Associação De Portadores Da Taxias E o telefone É 98402 6054 Obrigada Samanta A gente vai Deixar ali No face As informações Eu queria Eu queria Então já Agradecer Agradecer Os nossos Parceiros Que estão Com a gente Senescentes Clube 60 E os novos Os novos Também Solaranita Um beijo E eu queria Me despedir Tiago Falando De Rubem Alves Porque Rubem Alves É meu muso E Rubem Alves Ele tinha uma historinha Que ele contava Que ele chegou Num Vou falar bem rapidinho Ele chegou Numa plateia De pessoas mais velhas E disse assim Vocês são todos inúteis E o pessoal Reclamou Como assim Eu faço isso Eu faço aquilo E ele disse Útil é papel higiênico Útil é balde Útil é vassoura Inútil é poesia Inútil é música Sejam inúteis Porque a gente Não tem que ser útil A gente tem que ser feliz Então com essa aí Boa E pensando aí No que a gente Vai ser feliz Vai ser feliz Eu acho que esse é o recado Permita-se errar Permita-se errar E vai ser feliz Então um super beijo Beijo Samanta Obrigadão João João Muito, muito obrigada Gratidão pela manhã E ficamos por aqui Obrigado Obrigado a vocês Obrigada Ju Mais longe Oferecimento Solar Anitta Residencial Sênior Lugar inspirador Para quem quer aproveitar a vida Samiras Equipamentos Médicos Tradição no atendimento de urgência Senescentes envelhecendo com propósito E Clube 60 Vida compartilhada e inteligente Vida compartilhada eel도 noder E aí E aí E aí Obrigado.